Marlon e Letícia, Marlon da dupla Marlon e Michael e a Letícia finalmente se separaram oficialmente agora. O Marlon da dupla Marlon e Michael se separou da Letícia, eles fizeram um power couple juntos, mas o que chamou a atenção é que enquanto o Marlon assinava o divórcio com a Letícia, a Keyla vai mostrar que a atual do Marlon, a Maria Clara, que está grávida, foi flagrada passeando com o cachorro ao lado do ex-marido, que já foi o melhor amigo do Marlon, que confusão, deu um tilt aqui na minha cabeça. Sim, isso é confusão, né? Explica isso. A Letícia Oliveira e o sertanejo Marlon da dupla com o Michael assinaram finalmente o divórcio. Gente, depois de toda aquela confusão, aquela troca de farpas pública, o casal não se pronunciou sobre essa história, né? Cada um foi, eles não foram no mesmo, eles não se encontraram na verdade, cada um foi num horário no cartório pra não se encontrar. O curioso dessa história não é nem os dois assinarem o divórcio, e sim a namorada do cantor, a Maria Clara. Sim. Maria Clara, gente, vamos lembrar, Maria Clara é aquela que era amiga da Letícia. Sim, eu lembro. E ficou com o Marlon, e a Maria Clara era casada com um amigo do Marlon, então assim, trocou, né? Largou o amigo e pegou o Marlon. Bom, a Maria Clara foi vista no mesmo horário que o Marlon tava assinando o divórcio com a ex, ela foi vista com o ex dela. Cadê a foto? Cadê a foto? Põe a foto aí. O cantor Bruno. Olha lá, ó. Olha lá, eles se encontraram, Cotino, na verdade, foi pra ver os cachorros, porque ele tava com muita saudade dos cachorros. E aí, ele foi lá ver os cachorros, encontrou a ex. Bom, a Letícia e o Marlon ficaram juntos por 15 anos, e o casamento chegou ao fim, depois que ela descobriu que ele tava com a Maria Clara, né? E agora esperando um filho, né? Um lance, Cotino, é que tem uma confusão de dívida com a ex-sogra também. O Marlon tá devendo grana pra ex-sogra. Diz que essa dívida tá na casa dos 165 mil reais. E a Letícia tem um vídeo explicando isso pra gente. Boa tarde, Cotino, Keila, Lombardi. A gente assinou o divórcio, o Marlon de manhã e o à tarde. Foi tudo amigavelmente. A única pendência que temos ainda, um com o outro, é o valor, né? O dinheiro que ele ainda deve pra minha mãe. Mas ele mostrou boa vontade, ele prometeu, ele disse que vai acertar assim que ele tiver. Eu tô seguindo minha vida, eu tô trabalhando em algo que me faz muito bem. Então eu acredito que agora sim, somos livres e podemos ser felizes e, enfim, viver cada um o seu novo ciclo. Muito obrigada a vocês, a todo o carinho, a todo o respeito que sempre tiveram com a gente. E fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo.